Mas olha, eu vou falar agora a respeito da recuperação de trechos de rodovias, tanto na região sul do estado do Piauí, quanto na região norte do estado. Nós estamos aqui recebendo no estúdio, o doutor Leonardo Sobral, que é diretor-geral do IDEP. Tudo bem, doutor Leonardo? Seja bem-vindo. Olá, João Eus, bom estar aos telespectadores da TV Cidade Verde. É um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre as nossas rodovias. Muito bem, vamos falar a respeito desse assunto. Doutor Leonardo Sobral, que é diretor-geral do IDEP, vai conversar conosco a respeito desse tema. O primeiro ponto que eu queria tratar, doutor Leonardo, é a respeito de um trecho de rodovia que é muito importante para a produção nos cerrados do Piauí, que é a PI-392. Nós temos, inclusive, imagens dessa rodovia. A PI-392, ela está passando por um processo de recuperação nesse momento. Aí tem as imagens. Joel, se na verdade vocês podem ver na imagem, não é uma recuperação, é uma implantação. Ela está sendo tirada do zero. Do zero. Nós estamos implantando lá, já começamos em março deste ano, uma implantação de 26 quilômetros da PI-392. E agora temos uma boa notícia para dar para toda a população do Cerrado Piauiense, para os produtores. Uma autorização do governador Wellington diz, agora, mais uma vez, vai acontecer aqui no Cerrado Piauiense, que é a implantação de mais 16 quilômetros da PI-392, saindo de Baixa Grande do Ribeiro, em direção à subida da Serra Grande. As máquinas já se encontram mobilizadas no canteiro e, na próxima semana, iniciarão mais 16 quilômetros de pavimentação asfáltica, justamente da PI-392. Então, será a ligação do município de Baixa Grande do Ribeiro até a pavimentação no quilômetro 17, que já está aqui com 10 quilômetros executados. O que vai totalizar, para ficar bem claro para a população, 45 quilômetros de implantação de uma estrada moderna, que vai servir para o escoamento dos produtores de soja. Lá, a PI-392 estima-se que passa, por ano, cerca de 41 mil caminhões escoando justamente a soja até ali a abungue que fica em cima da Serra Grande. E vai facilitar também a locomoção da população de um modo geral, levando ao desenvolvimento social e econômico para a região dos Cerrados. É uma reivindicação da ProSoja, atendida agora pelo governador. O secretário Rafael Fonteles se comprometeu e garantiu a dotação orçamentária suficiente para atender essa pavimentação e agora se torna-se realidade. Serão 45 quilômetros executados e pretendemos inaugurar, nos próximos seis meses, esta rodovia, a PI-392, a tão sonhada rodovia da soja. Ela está sendo feita para etapas, é isso? Pelo que eu pude entender? É, estava em execução já, como eu bem disse, a aula em que o serviço foi dado por nós, na ocasião que visitamos lá, em loco, a região, em Baixo Grande do Ribeiro, demos aula de serviço de 26 quilômetros, certo? E agora estamos iniciando o serviço do trecho que compreende a saída de Baixo Grande do Ribeiro até a subida da Serra Grande, fazendo a ligação até o quilômetro 17, ou seja, serão 45 quilômetros asfaltados de Baixo Grande do Ribeiro até a entrada da Bung. Muito bom. Outro trecho, outra rodovia, é a PI-255, né? Essa PI, essa rodovia, também fica naquela região, na região sul do Estado, e tem que tipo de papel importante? Qual é a obra exatamente que está sendo feita naquela região? Nós vamos tratar agora da PI-255, que é justamente também a implantação de uma importante rodovia para a região sul do Estado. Essa rodovia compreende, inclusive, um rodonel ligando o município de Avelino Lopes até a divisa com o Estado da Bahia, que vai justamente fomentar e acelerar o desenvolvimento comercial entre os dois Estados, o Piauí e o Estado da Bahia. São 25 quilômetros que estão sendo concluídos pelo IDEP. Planejamos agora, justamente com o governador Wellington Dias, o nosso coordenador Rafael Fonteles, que vem desempenhando um incrível trabalho hoje no Estado, Joelson, os empreiteiros, os construtores, todos os prestadores de serviço ao Estado têm seus pagamentos em dia. Com isso, é possível que nós, órgãos executores, responsáveis para executar, levar as ações, possamos justamente isso, planejar, executar e dar prazo para a conclusão, que vai beneficiar justamente toda a população do Piauí. E nessa região, essa região lá está Avelino Lopes, está Júlio Borges, uma série de municípios também, que acabam sendo atendidos por essa obra? Justamente. Também é importante pontuar mais ações para a região sul do Estado, no que concerne a conservação das nossas rodovias. Nós iniciamos, na semana passada, a operação Tapa Buracos e recapiamento dos trechos, que compreendem Corrente, a Riacho Frio e Curimatar, Júlio Borges. Mas duas importantes rodovias, são cerca de 80 quilômetros, que eram totalmente restaurados, e será entregue pelo governador Wellington Dias, juntamente com o secretário Rafael Fonteles, que também garantiu os recursos e agora podemos levar essas melhorias para toda a região sul do Estado. E na região de Esperantina, tem uma rodovia, no norte do Estado, na região da PI-213, essa rodovia PI-213. Existem trechos diferentes ou rodovias diferentes ali numa mesma região, que estão passando por processos de recuperação. Como é que está a obra, por exemplo, da PI-213? Existem também outros trechos que estão sendo agora recuperados, com a operação Tapa Buracos, recapiamento. Estamos implantando nova capa asfáltica naqueles trechos onde precisa haver uma recuperação mais profunda, certo? Alguns trechos precisam realmente passar por essa reconstrução. Dentro disso, esses trechos estão compreendidos dentro daquele plano de rodovias que foi lançado no Carnatio. Muitos lembram que o governador Wellington Dias, juntamente com o nosso coordenador do próprio Piauí, lançou um plano audacioso que agora está sendo uma realidade em todo o Estado do Piauí. Esses trechos compreendem a sede de Esperantina, até a entrada do Parque Cachoeira do Urubu, e da sede de Esperantina, até o município Joaquim Pires. As obras estão em todo o vapor e pretendemos entregá-las já agora, no começo de 2022. O trecho da PI 213, perdão, da PI 211, que é de Esperantina, que eu fiz aqui uma pequena confusão. De Esperantina Joaquim Pires, PI 211. Isso. É uma rodovia. E a PI 213 é da saída de Esperantina Cachoeira do Urubu. Então ela também tem um papel importante, tanto o desenvolvimento econômico, social, como também o turismo. Do turismo, né? É, vamos fomentar o turismo, porque aquele parque é tão bonito, estivemos lá também há pouco tempo em Loco, juntamente com o secretário Rafael Fonteles, a base aliada, os deputados lá que são voltados na região, estivemos lá na Cachoeira do Urubu, onde até almoçamos lá e assinamos a ordem de serviço. Da reestruturação, da reconstrução, da conserva, da PI que liga o município de Esperantina até a Cachoeira do Urubu. Muito bem, eu queria agradecer ao senhor, doutor Leonardo Sobral, diretor-geral do IDEP. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.